Olá família, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui na rua, aqui com a minha cadeira, fazendo um vídeo aqui na rua. Vocês me pediram há tempos atrás aí para me fazer um vídeo mostrando de como é que eu saio de casa, como é que é eu na rua. Eu quero mostrar para você aqui, tá bom? Então eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like e eu vou mostrar para você como é que é que eu saio de casa, como é que é as calçadas, como é que é na rua, como é que eu me viro, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá! Então eu estou aqui com a minha cadeira motorizada. Então vamos lá! Vocês não vão me ver agora, mas eu vou mostrar para vocês como é que é a realidade, como é que funciona a coisa, tá? Eu estou aqui na calçada, vocês podem ver. Porém, pessoal, agora eu vou ter que descer aqui, ó, e andar no asfalto. Agora eu estou aqui no asfalto, tá? Por que que eu tenho que andar no asfalto? Eu vou mostrar para você agora. Isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é muito perigoso, mas é algo que eu tenho que fazer sempre. Por quê? Olha só! Se eu tivesse andado pela calçada, eu não iria conseguir descer aqui, ó. Você me entende? Então eu tive que descer ali, onde que era mais baixo, e vir por aqui. Então eu vou atravessar a rua, e você pode ver ali, ó. Você está vendo ali como é que é a calçada? Eu não posso subir por ali. Então eu tenho que vir pelo asfalto. Olha como é que é a calçada ali, ó. A gente que usa cadeira de roda, pessoal, enfrenta esse grande obstáculo das calçadas. As calçadas são péssimas. Então, na maioria das vezes, pessoal, eu faço a minha passeada pelo asfalto, o que não é bom. Porque olha só, agora tem a lixeira aqui, ó. Eu vou ter que ficar mais no meio ainda. Tá vendo? Eu estou filmando aqui a minha cidade, a cidade de Canoas, que é a cidade que eu moro, no Rio Grande do Sul. Continuando, pessoal, a gravação aqui, ó. Olha, eu ia passar, o carro não deixou eu passar. Estou na faixa. Eu estou aqui, pessoal, gravando. E você pode ver que essa rampa aqui, ó, ela não é muito boa. Então eu não consigo passar por ela. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir pelo asfalto, aqui é onde que é a faixa de ônibus. Então você pensa, não é bom, né, andar pela faixa de ônibus. Mas eu procuro andar mais no cantinho aqui, pra poder fazer a caminhada. Ó o ônibus aqui do meu lado, mano. É que nem toda a rampa, ela é boa. Então tem esse problema, entendeu? Então a gente tem que dar os nossos jeitos pra ver qual é o caminho que a gente anda. Como é que eu faço pra entrar em lojas? E como é que eu faço pra entrar nos comércios? Eu estou aqui na parte central do centro da cidade onde eu moro. E eu vou mostrar pra você como é tudo isso. Então vem comigo. Ó, essa lotérica aqui, tá com o sorvete na rampa. Ó, essa loja aqui, tem uma rampinha mais ou menos. Ó, tem uma outra loja aqui, pessoal. Uma loja de celular e tal, que tem degrau. Ou seja, não consigo entrar. Ó, a loja da Vivo aqui tá legal, ó. A loja da Vivo, eu entro de boa. Tem rampa. Temos aqui uma loja de decoração, ó. Não consigo entrar, ó. Tem um baita de um degrau aqui. Então nós vamos mais adiante, gente. Aqui tem uma lancheria da cidade, ó. Um degrauzinho. Eu não consigo entrar. Ó, essa loja aqui dá pra entrar. Uma loja de roupas. Uma lotérica. Uma rampinha de madeira. Legal, legal. Então vamos mais adiante aqui, gente. Ó, uma loja de roupas de infância. Ó, é purizada aí. Tem uma rampinha. Bacana, bacana. Tem a rampinha lá, mas nessa parte aqui já não tem mais. Eu tô mostrando pra vocês aqui como é que é. Tem lojas que tem acesso. Mas a boa parte, a grande maioria das lojas, não tem acesso. Ó, esse condomínio aqui pra morar aqui, ó. Não tem. Tem rampinha. Tem escada. Salão de beleza. Aqui tem escada também. A loja tão conhecida, a loja da Tim. Degrauzão. Não dá pra entrar. Aqui é Maria da Praia. Tem uma rampa. Uma loja aqui de surf, skate. Degrauzinho. Não consigo entrar. O condomínio aqui não dá pra entrar também. Ó a escadinha aqui, ó. Ah, não dá, né, meu? Então, pessoal, procurei entrar aqui na galeria aqui. Local mais fechadinho. Tá muito calor aqui, meu. Mas como pude mostrar pra vocês, né? Existem muitos lugares que tem rampa. Mas a grande maioria dos lugares não tem acesso. Essa que é verdade. Então a gente tem que enfrentar obstáculos pra entrar. E às vezes tem muitos lugares que eu deixo de acessar por conta da acessibilidade. Bacana, encontrei um mano aqui, ó. Cara, ele vai ter que participar do vídeo junto aqui, meu. Olha só. Como é que é teu nome? Matheus. Matheus. Matheus, olha só. Matheus usa cadeira de horas também. Eu tô aqui fazendo um vídeo, Matheus, falando de como é que é meu dia a dia pra galera. Tu encontra dificuldade no teu dia a dia? Ah, de vez em quando. Pela questão do acesso? De vez em quando eu encontro. É muito ruim o acesso? Muito ruim o acesso. Tu entra em todas as lojas na rua? A maioria. A maioria? Tem degrau alto. A maioria não dá pra entrar, né? Porque tem rampa, tem degrau, degrauzão. Tem degrauzão. Não tem rampa? Não tem rampa. É complicado. É complicadíssimo. Mas eu acho que um dia vai melhorar, né, meu? Aham. Acho que um dia vai. Melhorar bastante. É isso aí, esse é o Matheus aqui. Valeu, Matheus. Tamo junto, irmão. Então, pessoal, quero finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Procurei fazer um vídeo na rua pra contar um pouquinho mais da realidade minha pra vocês de como é que eu faço pra sair na rua. A gente tem que enfrentar cada obstáculo. Não dá pra desistir. Mas não é fácil, porque tem lugares que não tem acessibilidade, bem como tem lugares que tem. Já foi pior, mas eu espero que melhore ainda, porque ainda tem muito lugar pra melhorar o acesso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Eu espero você no próximo vídeo. E me mande também, pessoal, alguns outros temas que vocês querem que eu fale aqui. Deus te abençoe. Tchau! 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 Tchau!